Boa noite a todos, eu quero começar aqui elogiando e agradecendo o Fábio Panunzio que tá aqui dando essa honra da gente que está sendo mediado por ele o cara que, pô, se eu nem contar a história do cara, então muito obrigado por você ter aceitado vir aqui quero agradecer ao Orlando que realmente topou e veio pro debate eu vou aproveitar aqui essa consideração inicial pra elogiar a atitude do Orlando não ter tido nenhum tipo de preconceito, vim aqui conversar de peito aberto sobre tudo aquilo que a gente concorda e discorda e deixar aqui um recado pro Boulos né Boulos, você fala tanto que você é democrático, que você não tem medo de nada e tá com medo de debater com a gente faz um tempo já, inclusive abriu uma live agora pra debater com si próprio, né, você tem medo de fato do confronto de ideias mas basicamente eu não vou aqui ficar nesse papo até clichê, né, de capitalismo tudo aquilo que a gente sabe que o capitalismo promoveu, né, justamente o sistema que tirou a maior parte das pessoas da pobreza o sistema que fez com que a nossa sociedade explodisse em termos numéricos, inclusive mas eu vou trazer isso pro debate pra cidade, né, o modelo de cidade que eu defendo é justamente o modelo de cidade mais capitalista possível, né, com plano diretor liberal com um tipo de propriedade pras pessoas, né, sem olhar credo, sem olhar sexo, sem olhar cor de pele de fato, fazendo com que as pessoas tenham ali inclusão São Paulo hoje, infelizmente, expulsa as pessoas pras margens, né, pras periferias da cidade justamente por nós termos um dirigismo ali no que a gente chama de plano diretor e portanto as moradias elas serão caras e inacessíveis então eu confio muito mais nas pessoas livres pra trabalhar pra incluir todo mundo no que a gente chama de sociedade mais do que isso, eu confio muito mais no empreendedor trabalhando livremente do que num burocrata com uma caneta na mão decidindo como 12 milhões de pessoas vão viver as suas vidas muito obrigado tem algo que eu venho falando já há algum tempo que é combater a máfia dos transportes, tá eu não uso outra palavra não, eu uso a máfia dos transportes diferente inclusive do que o Orlando diz essa máfia só se sustenta, não é porque ela é competitiva, porque ela é boa não não é pelo livre mercado ela se sustenta por causa dos contratos leoninos com a prefeitura que protege ela da concorrência o que nós temos de fazer de maneira objetiva? eu quero lembrar aqui que a máfia dos transportes arrecada mais do que a própria prefeitura enquanto o orçamento da prefeitura tem em torno de 68, 69 a máfia dos transportes arrecada mais de 70 no último leilão que teve do senhor Bruno Covas que tá fugindo do debate, porque sabe que a gente vai confrontar ele com isso apenas um lote teve dois competidores todos os outros foram ali jogos de cartas marcados o que nós temos de fazer objetivamente pra acabar com a máfia do transporte? nós temos de separar os contratos, o risco de capital do risco de operação como assim? um vai ser contratado por um contrato mais longo pra fazer o aluguel dos ônibus e das garagens como é feito no resto do mundo e o outro num contrato muito mais curto de dois ou três anos no máximo vai fazer a prestação de serviço isso abre o leque pra concorrência isso abre o leque pra que empresas do mundo inteiro especializadas em gestão de transporte público consigam chegar no Brasil e competir de igual pra igual com essas famílias que estão aqui desde os anos 60 portanto, nós temos contratos que além de ajudar esse pessoal do 4,40 mais 3 bilhões de subsídio ainda por cima trava toda a ação tecnológica aqui em São Paulo então hoje, por exemplo, os aplicativos de transporte coletivo não conseguem chegar aqui você não consegue ter o buzzer você não consegue ter buzzer você não consegue ter aplicativos de vans e as vans eram boas quando operavam aqui em São Paulo portanto, eu pretendo rever esses contratos separar risco de capital de operação e trazer concorrência porque é só isso que melhora não adianta agora, Orlando você me vir com proposta parecida com a do Tato de criar uma estatal de aplicativo de transporte vamos ver em primeiro lugar, é um absurdo você falar que o Fernando Holliday ele se parece com um racista, né? normalmente, o Fernando Holliday ele é negro, gay vem da periferia e ele discorda dessas políticas na verdade, quando a gente discute política pública em São Paulo a gente não tem que ficar com esse viés ideológico e a meu ver, racista de você ficar segregando quem pode ou não ocupar uma vaga principalmente pública por conta da sua cor de pele quando a gente fala de política séria você está falando de realmente ajudar as pessoas independente da cor da pele dessa pessoa quando você fala, por exemplo de regularização fundiária vamos falar desse tema que é muito caro, inclusive para as pessoas nas periferias que é onde se concentra, inclusive a maior população preta e parda aqui de São Paulo quando você dá o título de propriedade para o seu João quando você dá o título de propriedade para a dona Maria esse título de propriedade não está escrito lá se ela é branca, preta ou parda ela tem de fato ali a oportunidade de pegar um crédito no banco ela tem de fato a oportunidade de vender, de alugar aquele imóvel que é dela por direito portanto, quando a gente pensa em política pública de revisão de plano diretor de acabar com a afra do transporte de de fato enxugar a secretaria em nenhum momento a gente vai ali com uma cartela de cores escolher as pessoas de acordo com o tribunal racista mesmo porque nós temos uma contradição aqui quando a pessoa se autodeclara alguma coisa ela pode simplesmente se autodeclara algo que para um tribunal e esse tribunal necessariamente terá de ser racista pode discordar portanto, eu pergunto para você como que objetivamente essa é uma pergunta bem séria apesar de parecer caricata como que objetivamente você vai impedir de um loiro de olhos azuis de azuis não se considerar um negro na hora, por exemplo de preencher uma vaga no sistema público olha, o que a gente teve aqui em São Paulo a meu ver foi um desastre a gente não teve gestão eu quero lembrar que o Bruno Covas o mesmo prefeito que no seu primeiro ano de prefeitura foi para a balada durante a enchente a gente tem que lembrar isso sempre poucas pessoas estão falando disso eu não sei porquê mas o Bruno Covas que não gosta de gestão não gosta de prefeitura foge do debate ele estava em Ibiza enquanto a gente estava aqui morrendo afogado com água de chuva este mesmo prefeito durante a pandemia ele resolveu experimentar aqui em São Paulo ele simplesmente travou os principais cruzamentos de São Paulo ele travou vou ver o que acontece travou os principais cruzamentos de São Paulo acabou ali com a circulação de muitos ônibus ele restringiu a frota de ônibus nas ruas eu por exemplo tenho na minha chapa um paciente de diálise que inclusive é meu xará ele precisava fazer diálise todos os dias ele ficou travado no trânsito depois ele teve essa ideia brilhante de multar gente um dia sim um dia não fazendo um rodízio intercalado em São Paulo foi mal aí galera voltou atrás mas ele não devolveu a grana da tua multa com certeza portanto no meu caso aqui eu discordo dessa opinião do Orlando acho que as escolas tem de reabrir sim logo em janeiro não inclusive esperar o início do ano letivo para que a gente tire o atraso educacional que as nossas crianças estão tendo é por isso que eu apresento inclusive o projeto escola 360 que é a escola aberta 360 dias por ano durante esse período nós temos também que pensar em recuperação financeira aqui em São Paulo centenas de milhares de pessoas perderam seus empregos dezenas de milhares de empresas fecharam suas portas e eu não vou esperar plano A, plano B ou auxílio de prefeitura para ganhar dinheiro aqui não nós vamos trazer aqui o Hélio Beltrão e o Ailton Teixeira dois especialistas em economia para trazer para São Paulo um plano que vai desburocratizar reduzindo por exemplo o TBI acabando com TFA TFE e tirando a prefeitura das costas do empreendedor chega de prefeito mandar você ficar em casa enquanto ele gasta o teu dinheiro de imposto para fazer propaganda política o que fazer para facilitar a vida das pessoas que não conseguem se deslocar por uma calçada de São Paulo olha se a gente está falando de calçada você imagina então as pessoas que estão na periferia tem algo que a gente tem algo que eu venho falando já há algum tempo que é combater a máfia dos transportes eu não uso outra palavra não eu uso a máfia dos transportes diferente inclusive do que o Orlando diz essa máfia só se sustenta não é porque ela é competitiva porque ela é boa não não é pelo livre mercado ela se sustenta por causa dos contratos leoninos com a prefeitura que protege ela da concorrência o que nós temos de fazer de maneira objetiva eu quero lembrar aqui que a máfia dos transportes arrecada mais do que a própria prefeitura enquanto o orçamento da prefeitura tem em torno de 68 bi 69 a máfia dos transportes arrecada mais de 70 no último leilão que teve do senhor Bruno Covas que está fugindo do debate porque sabe que a gente vai confrontar ele com isso apenas um lote teve dois competidores todos os outros foram ali jogos de cartas marcadas o que nós temos de fazer objetivamente para acabar com a máfia do transporte nós temos de separar os contratos o risco de capital do risco de operação como assim? um vai ser contratado por um contrato mais longo para fazer o aluguel dos ônibus e das garagens como é feito no resto do mundo e o outro num contrato muito mais curto de dois ou três anos no máximo vai fazer a prestação de serviço isso abre o leque para concorrência isso abre o leque para que empresas do mundo inteiro especializadas em gestão de transporte público consigam chegar no Brasil e competir de igual para igual com essas famílias que estão aqui desde os anos 60 portanto nós temos contratos que além de ajudar esse pessoal do 4,40 mais 3 bilhões de subsídio ainda por cima trava toda a ação tecnológica aqui em São Paulo então hoje por exemplo os aplicativos de transporte coletivo não conseguem chegar aqui você não consegue ter o buzz você não consegue ter buzzer você não consegue ter aplicativos de vans e as vans eram boas quando operavam aqui em São Paulo portanto eu pretendo rever esses contratos separar risco de capital de operação e trazer concorrência porque é só isso que melhora não adianta agora Orlando você me vir com proposta parecida com a do Tato de criar uma estatal de aplicativo de transporte vamos ver olha se eu ganhasse um centavo para minha campanha cada vez que eu ouvisse ao longo da minha vida que a prefeitura vai gerar emprego eu teria a campanha mais rica do Brasil eu passo desde desde que eu sou criança eu ouço que a prefeitura vai gerar emprego a prefeitura prefeitura não gera emprego prefeitura aliás gera emprego para os amigos do rei quando lota ali secretarias quando lota as suas prefeituras com seus amigos ali com seus indicados políticos para ter tempo de TV e para ter fundo partidário não à toa não é uma coincidência que o prefeito Bruno Covas é o que tem mais tempo de TV e é o que fez mais ali não sei se o Paulo teria feito para não tomar processo teria feito os maiores conchavos eu vou dizer para você aqui São Paulo não tem gestão São Paulo não tem prefeito você sabe disso quando teve enchente aqui em São Paulo no primeiro ano do Bruno Covas você sabe onde ele estava ele estava lá em Ibiza no meio da balada então aqui nós vamos mostrar que acabou a várzea primeiro dia na prefeitura quero lembrar primeiro dia primeira ação não significa a principal proposta como todos sabem a principal proposta é a revisão do plano diretor mas no primeiro dia nós vamos colocar um contêiner da prefeitura no meio da Cracolândia nós vamos despachar de lá para mostrar que o prefeito a cidade está no foco do problema segundo ponto nós vamos enxugar secretarias e subprefeituras nós estamos falando aqui de uma economia de mais de meio bilhão por ano só de emprego para o amigo do rei prefeitura gera emprego você ligou? qual é que é? então o negócio é o seguinte quando eu for prefeito aqui no primeiro dia além de levar um contêiner para a Cracolândia além de enxugar a secretaria e subprefeitura nós vamos começar acabando com a máfia das multas aqui eu vou desativar no mesmo dia os radares pegadinha para que a gente tenha lombadas eletrônicas no lugar e durante esse período a gente não vai multar o cidadão como a gente fez agora durante a pandemia que o Bruno Covas estava de boa ali na casa dele na prefeitura e você estava tomando multa e não estava nem sendo avisado portanto é gestão logo a partir do primeiro dia Orlando você sabe que eu sou a favor de desestatização aqui em São Paulo nós temos uma estatal de cinema acredite se quiser nós temos uma espessine nós temos uma estatal de carro de corrida o autódromo de Interlagos é estatal a gente paga mais IPTU para que os ciclos consigam ali ter um preço subsidiado na hora de andar de Porsche lá em Interlagos eu pretendo privatizar tudo privatizar tudo que for possível eu quero saber de você se mesmo sabendo que sei lá hoje a gente está transmitindo isso aqui na internet inclusive muitas vezes por celular na improvisação hoje tem mais celular do que a gente em São Paulo porque a gente privatizou as linhas na época da Telebrás você tinha que ficar numa fila para conseguir uma linha eu quero saber se você mesmo tendo todo esse histórico de desastre com estatização se você concorda em privatizar ou se você vai continuar chamando tudo para a caneta do burocrata cara é uma bobagem sem tamanho esse papinho de que tudo que é privado é bom e tudo que é público é ruim isso é uma bobagem é uma visão desinteligente que não faz nenhum sentido não faz nenhum sentido eu afirmo e reafirmo o Estado pode ter um papel indutor da atividade econômica porque o Estado tem meios para fazer contratações isso é muito importante para a retomada do emprego por exemplo e essa conversa de privatizar tudo aliás eu estou vendo que o deputado Arthur Duval está copiando o plano de governo de Bruno Covas porque esse papel é de Bruno Covas que disse que vai desestatizar tudo porque Tucano tem obsessão pela privatização muitos deles ganham muito dinheiro com essas privatizações desde a época do Fernando Henrique Cardoso então essa obsessão deles dá muito lucro e é uma conversa errada você veja o autódromo de Interlados para pegar o exemplo dele o que gera de recursos para a cidade no turismo a realização de grandes eventos percebe você tem que saber utilizar adequadamente e fazer produzir recursos para a prefeitura e a SPC meu Deus no mundo inteiro você tem filme com mission por quê? porque o audiovisual é na economia criativa um dos setores que mais gera emprego creia Arthur Duval o audiovisual gera emprego cinema publicidade todas as grandes cidades do mundo vai lá ver como é que funciona em Nova York tem um filme com mission em Nova York que faz dali os lugares mais filmados do mundo e a SPC tem a ver com isso e mais a SPC montou um circuito que permite que a periferia tem acesso ao cinema qual o problema da periferia que você tem que não quer que ela frua aproveite o que você aproveita porque você tem meios para ir ao cinema o povo na periferia tem que ter também acesso ao cinema então são dois exemplos que mostram que é uma bobagem esse papo de privatizar tudo o que nós temos é que ter uma estratégia de desenvolvimento da cidade a prefeitura com seu papel e as empresas também com sua atividade olha eu vivi aqui para ver a ameaça que Hollywood deve sentir quando pensa em SPC eu tenho certeza que você que está em casa você deve ter assistido quase nenhum filme de Hollywood eu tenho certeza que o jovem da periferia jamais terá acesso ao que é o Homem-Aranha o super-homem eles nem sabem o que é isso o que eles sabem mesmo é o que a SPC produziu o que é mesmo aquele herói eu esqueci mas eu tenho certeza que o Orlando daqui a pouco ele vai lembrar algum agora sim é muito triste você ver que o Orlando usa os dois minutos dele um comunista para defender esporte de rico Orlando vamos falar de número o autódromo de Interlagos dá prejuízo você está literalmente defendendo o filho do rico e andar de Porsche em Interlagos porque a Dona Maria e o seu João estão pagando mais IPTU então Orlando é difícil conversar com você com base na realidade se a gente não falar de número 1 mais 1 igual a 2 então assim fica complicado mas eu deixo aí a próxima fala para você tentar defender o correio em detrimento do rápido do iFood etc eu defendo os trabalhadores não empresas como você olha eu tenho certeza que tudo que hoje um aplicativo um motorista de Uber ou um entregador de rápido precisa de uma praça eu tenho certeza absoluta que você espera do seu próximo prefeito que ele lhe ofereça uma praça mas Orlando eu acho que você está evoluindo na sua fala primeiro você reconheceu a importância da indústria isso realmente já é revolucionário de um comunista e você já falou que não quer criar estatal eu quase caí do meu banco aqui o Orlando Silva do PCdoB está traindo seu eleitorado e dizendo que não quer criar uma nova estatal mas ele quer regra qual a regra que ele quer ter aí é que vem o povo do gato ele quer a regra do burocrata que diz pra você você pode isso você não pode aquilo eu vou dizer uma coisa pra você Orlando dando outro exemplo se você pegar por exemplo o mercado de táxi ele é extremamente regulado o preço regulado o número de licenças é regulado sabe o que acontece você fomenta o mercado negro de licenças mais do que isso você fornece inclusive o sustento pra que esse mercado negro negocie a centenas de milhares de reais uma vaga pra você pegar um passageiro por exemplo na porta do aeroporto por isso eu defendo a desestatização mas se o mercado é negro é porque é muito bom só pode ser coisa boa só pode ser coisa boa eu imagino que você está elogiando o mercado negro em São Paulo e não está reproduzindo um discurso racista que atribui a negro a fatores negativos aí virou aí virou aí virou não aí é um problema é uma ofensa indireta porque isso me interessa nós temos que atribuir valores positivos aos negros e à negritude eu não posso silenciar silenciar diante de uma manifestação olha eu preciso de 10 segundos é muito engraçado inclusive na verdade não é engraçado não realmente é muito triste você vir falar de preconceito porque no último debate que a gente fez você partiu de uma premissa dos preconceituosos você julgou pela minha cara se eu era trabalhador ou se eu era vagabundo esse foi um dos maiores exemplos da humanidade espero que você aprenda a partir de agora o que eu falei é que você nunca bateu prego numa barra de sabão opa peraí 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 isso não estava no roteir deixa eu te falar calma é que eu trouxe um prego numa barra de sabão não sei se a gente vai conseguir fazer isso olha só pessoal atenção nesse momento histórico aqui eu vou acabar com todos os argumentos do Bruno Silva esse é o maior esforço que a Tudoval fez em toda a sua vida bater um prego numa barra de sabão São Paulo de primeiro mundo a Tudoval é paulistano de verdade quero uma São Paulo de primeiro mundo sim a todos a partida tá tchau Legenda por Sônia Ruberti